Nós começamos essa segunda-feira agradecendo você que participou da nossa campanha do Agasalho 2021, que foi um sucesso, para variar, né? Mais uma campanha que a gente pôde ajudar muitas pessoas carentes aqui da nossa região com a sua doação. Estamos no inverno, está frio e muitas pessoas puderam se agasalhar com a sua participação com a gente na campanha do Agasalho. Vamos assistir aqui a reportagem que nós preparamos para te agradecer nesta segunda. Olha só. Foram três meses de solidariedade, três meses de amor ao próximo, três meses de abraçar quem mais precisa. Depois de 90 dias intensos, de caixas e mais caixas de roupas cheias, chegou o fim da campanha do Agasalho do Grupo ND. Ao todo, a campanha arrecadou mais de 230 mil peças de roupas e fez a felicidade de quase 7 mil pessoas de 27 entidades de Blumenau. Fazer a diferença nesse frio aí, né? Com certeza vem de uma ótima hora. Agradecer a todos que nos ajudaram de coração. O resultado da campanha do Agasalho do Grupo ND neste ano de 2021 foi surpreendente. Aliás, foi a maior da história aqui em Blumenau. O que não foi diferente para o estado de Santa Catarina, que arrecadou mais de um milhão de peças de roupas. Os números mostram o apoio maciço da população. Com o cenário de incertezas da pandemia, a campanha precisou ser adaptada. As peças ficaram sete dias em quarentena para evitar qualquer tipo de contaminação pelo coronavírus. Tudo isso para garantir que quem recebesse os agasalhos tivesse segurança para utilizá-los. Ver o reconhecimento das pessoas e ver o carinho delas recebendo uma peça, que às vezes para nós é tão pequena, tão pouca coisa, para eles pode fazer a diferença e fez a diferença. Com o sucesso todo da ação, fica aqui o nosso muito obrigado a quem doou, apoiou e não mediu esforços para ajudar ao próximo.